E lá em Zaragoça, cara, eu... Você foi recentemente pra lá também, foi com decorado, né? Foi muito legal. Aconteceu comigo, em Zaragoça, uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida e foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Eu fui... Foi antes da pandemia, faz uns 4 anos. E lá em Zaragoça, eu vou, eu ando tudo a pé, né? E lá tem o trem, tem o tipo de metrô, só que o metrô de superfície e tal. E eu fui assistir o jogo. A televisão de Zaragoça me convidou pra ser comentarista num jogo, pra assistir um jogo, sabia que eu tava lá. E eu fui e saí do hotel que eu tava, a pé. Peguei o trenzinho lá, né? Que vai até o estádio. Na hora que eu entro no vagão, tá? A torcida do Zaragoça tá indo pro jogo. Pô, os caras começaram a cantar a minha música. Eu tinha uma musiquinha que era muito legal lá. Como é que era? Era... Putz, eu não sei se é Beethoven ou Mozart, era assim. Era assim... E eles ficavam cantando. Pô, que legal. Cara, ó, eu fico até arrepiado, cara. Eu entrei no trem. Que top. Os caras começaram a cantar isso dentro do trem. Todo mundo pulando e cantando. Temos um brasileiro que... Você tava sozinho? Eu sozinho, cara. Eu quase caí. Comecei a chorar, abraçar os caras. Eu falei... Pô, depois de tanto tempo, eu voltar, os caras cantar a minha musiquinha. O Evairo que fez, também, nesse último final de semana com a Atalanta. Você chegou a ver? Exato, cara. A torcida lá pilhando. É pia, cara. É pia. A gente vai ajudar vocês lá. É incrível, cara. Eu cheguei lá. Putz, eu cheguei no estádio chorando. O cara queria narrar comigo. O que aconteceu? Geralmente eu falei... Não, cara. Aconteceu isso, isso, isso. Eu cheguei chorando no estádio, cara. Muito legal. Que legal, velho. E essa musiquinha aí, depois fica na cabeça... Muito bonita a música. É legal. O brasileiro melhor que o Pelé. É, o cara ainda fala assim... Tem um brasileiro que joga futebol melhor que o Pelé, cara. E você achou algum momento que você foi melhor que o Pelé? Ah, fui dez vezes, né? Outra história que eu tô falando também é do Pelé, cara. Eu tava no escritório do Seu Figer, né? E daí, no Seu Figer tinha várias salas, assim. É, no escritório. E ele tinha por trás, né? Era um corredor que ele saía de uma sala na outra e ele não passava pelas salas. Ele tinha... Então ele entrava na sala da frente da outra e ia fazendo isso. E eu tô lá com ele numa reunião. Primeiro que cada reunião com ele era uma aula, né? Porque ele ligava o presidente do Bayern de Munique e ele falava em alemão com o cara. Daí ligava o cara do Real Madrid e ele falava espanhol. Daí ligava o outro e ele falava em inglês, ele falava em francês. E só ligava o presidente do Paris Saint-Germain, o presidente de São Paulo, o presidente do Flamengo. Só pica. É. E daí eu tô lá na sala dele e daí eu começo a escutar. É, então, entende? Não sei o que, entende? Então, eu falei, caramba, tem um cara... O Ronaldo Fenômeno? Não, tem um cara imitando o Pelé, né? Tem um cara imitando o Pelé aí do lado. Daí, de repente, cara, abre a porta, o Seu Figer aqui, eu aqui e tal. Vem um cara por trás de mim e fala, ah, e aí, hein? Ainda bem que você jogava com a 9, não jogava com a 10 no meu time. Era o Pelé, cara. Só isso. Eu olhei pra trás e falei, meu... Aquele negócio, né? O Pelé, cara, foi falar comigo ali... Por isso que você falou do Pelé, né, cara? É uma coisa que... Era uma pessoa, cara, que se você ficava na frente dele, você não... Você não sabia como agir, cara. Você abraçava ele, você fazia assim, você dava... Teve outra... Pô, eu tô falando pra caralho, né? Eu tô falando pra caralho. Mas aqui é pra você falar mesmo. Eu tava falando... Mas uma baita humildade, Pelé, né? Com todo mundo, né? A gente, na época de 2010, o time do Neymar, né? Eu era o gerente de futebol. Ah, você era o gerente de futebol. Eu era o diretor executivo lá. E daí tava com o Edinho, o Edinho era auxiliar. Daí, um dia, o Pelé convidou a gente pra ir na casa dele no Guarujá pra fazer um churrasco. Puta! Fazer um churrasco na casa do Pelé. Eu falei, caraca, meu... Primeiro você vai falar assim, como que eu vou? Eu vou de terno, gravata? Eu vou de bermuda? Eu vou de chinelo? Eu vou de frac? Vou na casa do Pelé, meu. O Pelé também convidou pra fazer um churrasco na casa dele. Daí, a gente chega, cara, na casa do Pelé. O time todo ou só... Não, foi eu, a comissão. Tava o Dorival, tava o Marcelo Martellotti, o Ivan. Tava o Edinho, né? Acho que tava o Denis, que agora é o auxiliar do Mozart, do treinador. Daí, a gente chegou na casa do Pelé, cara. Pô, na hora que você entra, assim, uma baita foto do Pelé, atleta do século, aquele monte de troféu, não sei o quê. Daí, veio o Pelé, cara. Chinelo Havaiana, com shorts, com pano de prato aqui no ombro. Entra aí, entra aí, que tá saindo a linguiça aqui, não sei o quê. Eu falei, cara, o Pelé tá fazendo churrasco, cara. Aí, eu comecei a sacanear. Falei, pô, Pelé, tá faltando sal nessa picanha aí, pô. Você não sabe fazer churrasco? Você me convida pra tua casa, não sabe fazer churrasco? Daí, ele dava risada e brincava. E daí, eu fui com a minha mulher, né, e com o meu enteado. O meu enteado tinha 3, 4 anos, que ficou brincando com as filhas do Edinho, as netas do Pelé. E ele tinha um telão gigante, botou filme lá, sei lá, do Bob Esponja, pra molecada ver lá. E a gente foi no churrasco com o Pelé, e conversando, ele contando as histórias, brincando, e não sei o quê, e falando. Pô, imagina, cara, o Pelé fazendo churrasco pra você. É inimaginável. E eu queria ter o celular, que na época ninguém tinha o celular. A gente não tem duas, três fotos disso, cara, mas é uma história que grava na minha cabeça. E daí foi, daí o Pelé fez pipoca. O Pelé fez pipoca e levou pra molecada e ficou vendo o Bob Esponja com a molecada lá, e a gente no churrasco. Daí acabou. Acabou o churrasco, né, o João, né, que é o menteado, tinha 3, 4 anos, e a gente tá voltando do Guarujá pra Santos. E daí tinha uma foto do Pelé, sei lá, empreendimento, Pelé, construtora, não sei o quê, a foto do Pelé. Daí o João olhou pra mim e falou assim, ah, olha lá, aquele tio que fez pipoca pra gente tá na foto ali, cara. Olha o molequinho, cara, de 3 anos, não sabia o que era o Pelé, e falou assim, aquele tio lá que fez pipoca pra gente tá na foto ali, cara. Que isso. Imagina, pra você ver a humildade que era o Pelé, né, cara, que era o Pelé, cara. Que história. Demais. E eu agradeço esses momentos, porque, cara, a gente vira e mexe com o Dorival, fala, lembra aquele dia, cara? E a gente não tirou uma foto, cara, nem tirou uns tontos, né? E aí